Certo, vai cantar de José Augusto e Paulo Sérgio Lovalli Foi por amor, capricha! Foi por amor Que eu fiquei do jeito que eu estou Foi por paixão Que eu fiz na minha vida, essa loucura Foi por você Será que é tão difícil de entender? Eu nunca mais achei outro motivo pra viver Sei que eu errei Ninguém pode se dar como eu me dei Mas diz pra mim Se a gente ao começar pensa no fim De mais a mais Quem ama vive longe da razão Só sabe ouvir a voz do coração Só fala com palavras de emoção Nesse momento É inútil tentar eu jamais vou deixar de te amar É inútil tentar eu jamais vou deixar de te amar Beleza Gente eu queria só mandar um abraço pro Mascaranhas É um cara que eu admiro muito Mascaranhas tá contando então hoje? É olha Mascaranhas Eu sei que você é um grande carnavalesco tá No Rio eu sou verde e rosa tá Mas desde pequeno Quando entrei pela primeira vez Foi na Mangueira Tá bom? E eu tinha 13 anos tá Ô Mascaranha Eu adoro muito você Eu acho que você é um gato Tá Mascaranha Tudo bem vou passar pra mim então Um beijo pra você Miltinho Gato Bonito hein Que gato Pedaço de mal caminho né Raul Alô Pedaço de mal caminho esse Miltinho né Raul Ah eu não faz meu gênero Como é teu nome? Meu é Fabinho Hein? Fabinho Fabinho? Ah Raul Vai dizer que você não tá lembrado de mim Raul Pra você também Tchau Raul Beijinho Eu tô adorando o programa Raul Tchau Um abraço Vamos continuando, continuando Agora eu quero dizer Que o vencedor, o escolhido Leva um milhão de cruzeiros E os dois que alcançarem Que foram escolhidos Depois tem dois relógios Talken O relógio que fala Talken Muito bem Gilmara Sanches Na sua opinião Na bronca do telefone O melhor de hoje Quem foi? Bom, sem dúvida alguma Na minha opinião E foi realmente o melhor Miltinho e Michel Miltinho e Michel Agora a opinião de Tim Raul Eu concordo com o chamado Miltinho e Michel Miltinho e Michel Campeã Campeã Marlin Tá difícil Tá difícil Porque eu acho que todos foram bem Labarca Limeira O rapaz de óculos O coisa Agora eu vou ficar Eu tenho que optar Eu vou ficar Com a dupla aí Não me toques E não me relish Miltinho e Michel Agora você Marcelo Borghetti O calor é Dani Reis De verde É Dani Reis Ele cantou a música do Celso Ricciardi Amando outra vez Eu gostei dele cantando Um passinho pra cá Um passinho pra cá Nancy Eu gostei muito Eu gostei muito Márcio Almeida Cantou um bolero É o primeiro candidato Gil você Ai desculpa Tem 30 candidatos aqui Eu fiquei em dúvida Realmente Gil cantou Labarca Ele se arriscou A cantar num programa popular Um bolero Eu acho isso interessante Eu vou ficar com você Gil Um passinho Gil Jorge Mascarenhas Eu tava conversando Com a Nancy Aqui A gente tava Trocando ideias E aí Nós chegamos A conclusão De que Um candidato Havia se destacado Uma dupla Mas ela disse assim Mas eu acho que Todo mundo vai votar Nessa dupla Eu vou dar uma chance Pra um outro candidato Que ela já escolheu Automaticamente